Olá internautas, sejam bem-vindos. Estamos aqui em uma resenha política especial. Uma resenha que é feita no meio da rua, ninguém está nem entendendo como é que é, mas a gente vai tentar fazer um blog mais dinâmico, um blog ao vivo que possa passar no YouTube. E estamos aqui com duas pessoas especialíssimas. Especialíssimas, eu quero dizer o meu orgulho, porque já há um monte de tempo que vocês estão na política, e a gente não teve a oportunidade de sentar para se conhecer, sentar para conversar e sentar para falar de política. Então, muito espertamente, eu disse, gente, acabaram de entrar no PP, vamos aproveitar esse moto para resolver esses dois problemas, vocês darem as boas-vindas aqui para os leitores do blog e falarem como é que foi essa transição, está sendo bem aceita, não está sendo bem aceita. Primeiras mulheres, vamos ser cavaleiros. Tudo bem, Jamildo, um prazer, uma alegria estar aqui com você, nesse bate-papo, né? Aqui hoje para o blog do Jamildo. Bem informado, registrando aqui que foi a terceira mulher mais votada na história lá da LEP, não é isso? Exatamente. E o Tesso, ele conseguiu ficar em terceiro lugar, é campeão de voto no Recife. Isso, Jamildo. E queremos agradecer aí esse momento agradável e dizer que nós estamos aqui com o coração aberto. Não sei se eu vou me comportar como os políticos normalmente, não é que fica aquele... A gente está aqui para abrir o coração para você. Prometo, vamos dar uma nota para ele. Me conta, então, como é que foi essa transição. Porque a gente esperava que talvez vocês fossem para o PL, porque é o partido de Bolsonaro, mas acabaram aportando no PP. Por que o PP? Está havendo reação, porque eu já vou antecipar a questão também, o PP está na Frente Popular. Vocês vão ficar confortáveis, porque o partido que está defendendo até aqui, não sei se vai sair, o PSB, né? Como é que fica isso na cabeça de vocês? Como é que foi para entrar? Vê, bem, Jamildo. A gente tinha toda a intenção e desejo de estar no PL. Eu já me sentia no PL, mas tivemos alguns problemas lá dentro de partido. O prefeito Anderson, logo no primeiro contato, ele demonstrou que tinha essa dificuldade, mas queria construir. Não foi possível. E aí a gente não tinha como estar lá. Era desejo nosso, até porque seria natural, nós somos bolsonaristas. E a partir daí a gente ficou sem casa, né? A gente ficou sem casa, desconfortável, e a gente teria que ir para um partido. Eu sou pré-candidato a deputado federal, você sabe a dificuldade dos partidos montarem chave para federal. E aí a gente recebeu um convite do ministro Ciro Nogueira, que é presidente do PP. A gente não foi nem só um convite, foi uma convocação. Haja vista que o PP nacional está com o Bolsonaro. E, Clarice, você pode falar melhor sobre a questão da nossa carta, né? Da carta que teve uma executiva do partido que foi chamada e tal. Acho que, Clarice, você poderia falar isso e... É, exatamente, Jamildo. A gente, a princípio, nós entendemos que haveriam algumas dificuldades, né? Então a gente conversou com o Ciro Nogueira, que abriu os braços quando nos fecharam as portas no PL, né? Que era o partido que eu quero enfatizar que nós gostaríamos de estar, né? Nós gostaríamos, sim, de estar no partido do nosso presidente, mas nós não tivemos escolha. A conjuntura local por conta de Jabuatão, né? Exatamente, porque quem dá as ordens é aqui, quem está no Estado, né? E aí houveram algumas dificuldades, realmente, para que a gente pudesse estar no partido. Nós não fomos aceitos no partido, então a gente não pode, não tem como, né? Então a gente tem uma escolha, nós precisamos de um partido para participar dessa eleição. Foi aí que o Ciro Nogueira entrou em contato com a gente e abriu as portas. Aí eu disse o quê? Só que aqui, em Pernambuco, o partido, uma parte do partido está aliado à base. O presidente do partido está aliado ao governo do Estado. Com o pé em cada barco, vocês imaginam o que vai acontecer de arrumar tudo para Bolsonaro, já que vocês têm uma força grande? Olha, o que eu posso dizer é que hoje nós temos uma grande parte do Partido Progressista em Pernambuco aliada a Bolsonaro. Uma grande parte de defensores, né? Que estão agora, a gente está se mobilizando nessa frente pró-Bolsonaro dentro do PP. E existe sim, Gilmildo, uma esperança, quem sabe, do PP estar com o Bolsonaro, né? Já conversamos nos bastidores, como cristãos, estamos orando por isso e quem sabe, né? Quem sabe teremos boas notícias aí. E quem foi a ideia? Porque foi uma grande jogada no sentido de você colocar uma cabeça de praia, como diz no jargão militar, né? Já colocamos aqui os nossos soldados, os nossos tanques e agora vamos tomar o território. E quem foi a ideia? Foi Gilson Machado, foi o próprio Ciro, vocês que bolaram? Olha, em conversa com o Eduardo da Fonte, com o pastor Esdras, que é um pré-candidato a deputado federal, o pastor Cleiton Collins também, que é do Partido Progressista, a gente conversando... Evangelista d'Alto. Evangelista d'Alto, delegado, deputado comigo, colega Eric Lessa também. Então, nessas conversas surgiu essa ideia que seria muito proveitosa, né? Para consolidar o que nós defendemos dentro do partido. Porque, inicialmente, né, como eu estava falando, se houve esse entendimento. Como que nós vamos fazer se uma parte do partido se direciona aqui para a base do governo do estado. Então, a gente precisava formar essa fortaleza dentro do partido. Eu acho que essa sinalização foi forte, porque ontem à noite ainda a executiva divulgou uma nota, estive a registrar no blog, dizendo que libera o voto e vai administrar a imagem. Sempre queria, na sequência, perguntar para vocês como é que fica essa história de imagem de Bolsonaro. Informação de bastidores sobre que vocês poderiam ter ido para a União, mas não foram, porque tem essa questão da imagem de Bolsonaro, não poder, talvez, usar. Como é que foi essa negociação para ter e como é que vai funcionar essa... Chama a comissão ou não? Frente para Bolsonaro. Frente para Bolsonaro. Como é que é isso? Nós poderíamos, sim, ter optado por outros partidos que aqui fazem oposição ao governo do estado, que é a União Brasil. Seria uma outra possibilidade. Só que aí surgiram alguns impedimentos que, por exemplo, a imagem de Bolsonaro, não é um partido que está coligado lá. Para muita gente que talvez esteja nos assistindo agora não sabe disso, o PP é Bolsonaro, lá na Nacional. O ministro Ciro Nogueira, ele é ministro de Bolsonaro. Então, nós temos toda a liberdade de usar a imagem que nós não teríamos em outros partidos que fazem oposição aqui. Eu acho que cabe aquela frase agora, né, do partido. Eu vi alguém falando, não sei se você já ouviu, dizendo que partido nenhum presta, porque se prestasse era inteiro, o nome não era partido. Ou seja, por isso a gente vê que tem... E a gente também não quer dizer que os partidos não prestam, né? A gente quer dizer que não tem um partido puro sangue. Ainda, talvez. Isso. Porque tem um avanço do conservadorismo, talvez você vá reciclando. Por exemplo, o PP mesmo. É claro que talvez vocês não possam falar isso tão abertamente, tão claramente nesse momento, porque acabaram de chegar. Mas o PP é um partido meio bom, né? Fica num pedaço lá, uma parte cá. Será que agora ele engrena e fica realmente conservador? É, aí só o tempo poderá dizer, Jamildo. Agora, o que é que eu posso dizer também? Que o partido hoje, do presidente Bolsonaro, o PL, né, aqui em Pernambuco também, tem lá muita gente que não é bolsonarista, é legítimo, né? Lá no PL, vejam só, tem deputado, claro, por questões éticas eu não vou falar o nome, tem deputado que tava falando que Bolsonaro e os filhos de Bolsonaro são milicianos. Tão lá no PL. Tão lá no PL. Então, o que é que a gente pode... Contra o Auxílio Brasil, estão no PL. Tão no PL, votando contra o Auxílio Brasil. Então, isso na campanha vai ser ressaltado, né? Poxa. Não sei, né? Não, a partir do momento que eu precisar... Eu vou cuidar da minha vida, né? É, eu acho que o nosso inimigo é o PSB, o nosso inimigo é a esquerda. Independente dessa questão de partido, a gente precisa focar nesse governo do estado de Pernambuco, né? Mostrar as dificuldades. Hoje, o nosso estado é líder no desemprego, né? A gente tem divulgado isso nesses últimos dias. A política do Fique em Casa acabou com o nosso estado. Hoje, a gente tá vendo aí aquela política Fique em Casa e a economia a gente vê depois. Então, eu acho que esse é o nosso inimigo. A gente não pode ficar batendo em quem faz parte do nosso time apenas por questão de voto, entendeu? A gente precisa focar no nosso inimigo real e o nosso inimigo real hoje é o PSB, é a esquerda. O que vocês acham que o PP pode propor para poder ter uma evolução, isso que você falou, de melhorar o estado? Ou que a chapa de Bolsonaro vai dizer, olha, vamos fazer diferente assim. Fica só na questão dos costumes. É outra coisa que eu queria ouvir de vocês. Eu entrevistei o Murilo Hidalgo e ele falava sobre que esse ano a eleição vai ser muito focada nos costumes. E vocês conhecem muito bem essa pauta. Você tem várias discussões lá na Câmara sobre isso. Você também lá na LEP. Parte econômica, o que pode ser diferente? E na parte social, de costumes, vai ser realmente uma coisa que vocês vão bater para diferenciar os campos? Ô, Jamildo, eu tenho levantado uma bandeira em defesa da segurança pública. A gente vê que Bolsonaro tem essa frente pro armas. Enquanto pastor, as pessoas acham um pouquinho de dificuldade de como é que um pastor está definido. Mas, por exemplo... Eu vi uma foto de vocês lá armados com o mesmo sujo. A gente pratica o esporte. Você gosta dessa arma. Dessa arma. Dessa foto. É, Jamildo usa muita. Essa foto para ficar mais atualizada. Com cuidado, com cuidado. Mas eu quero fazer uma pontuação sobre isso daqui a pouco. Mas continue respondendo a pergunta. Essa proposta conservadora também está nessa área de segurança. A gente viu que foi flexibilizado o uso de arma de fogo, fruto dessa política de Bolsonaro. E aqui, enquanto vereador, eu defendo a guarda no Nordeste. E a de uma frente que está sendo colocada na Câmara, né? Nós temos hoje só Recife, no Nordeste, as capitais, que não tem uma guarda armada. Então, não é só costume. Nós temos essa luta, por exemplo, eu faço parte da Comissão de Mobilidade da cidade. A gente vê que a cidade não pode cair qualquer chuvinha. Nós temos um grande problema aí. Somos a capital das multas. Isso daí é a cara do PSB. Isso é a cara do PSB. Então, nós temos essa frente de combate, de busca de propostas na Câmara. Porque, como está sendo apresentado, está muito ruim. O povo que está em casa, que não sabe o que é PSB, o que é PP, essa história toda, está sofrendo. O desemprego está muito grande com essa história do Fico em Casa. Então, diante de tudo isso, nós temos propostas, sim, para o nosso povo. E essa luta nós temos diária na Câmara do Recife. Fiscalizando bem de perto. Não, e um dos papéis também importantíssimos, fundamentais do parlamentar é estar fiscalizando, né, Jamildo? Eu acho que a gente tem que estar fazendo isso. O pastor Junitésio fez por outra estar aí nos morros, está aí denunciando a indústria da multa. Eu estou dentro dos hospitais também. Na pandemia estive nos hospitais, inclusive flagrei, né, flagrei ali muitos leitos vazios enquanto se dizia que os hospitais estavam superlotados, né. Flagrei também pessoas no chão, praticamente metade do corpo dentro do banheiro, porque não tinha espaço nem no chão mais para estar. Então, quando a gente revela isso para o povo e a gente cobra do governo do Estado, né, inclusive já aconteceu de eu estar dentro de um hospital num dia e no outro dia ligarem para a gente dizendo, Clarissa, agora as cirurgias andaram, agora a coisa aconteceu, porque você veio, você revelou, agora algo mudou. Então, isso é gratificante, isso é muito importante também, mostrando o papel fiscalizador do parlamentar. E sobre as armas que eu estava falando aqui, que ele entrou no assunto, é um assunto que mexe muito com a gente, né, lembrando... É polêmico. É, muito polêmico, né, você sempre gosta de usar aquela foto, Jamildo? Não, é... Bom, muitas vezes eu entrei no blog e está lá, eu dando aquele beijo emblemático, mas eu acho que o papel do homem, muito claro na Bíblia, né, o homem é o protetor, Jamildo, ele defende a sua família. E eu acho que o homem, ele tem que ter todos os instrumentos possíveis para proteger a sua família. E essa é uma das bandeiras do governo Bolsonaro, né, nosso presidente, ele é a favor do homem, do cidadão de bem, claro, com uma série de critérios, não é fácil ter a posse de armas, né, mas o homem, ele tem que proteger a sua esposa, a sua prole, a sua família e usar todos os instrumentos necessários para isso. Mas não tem receio, por exemplo, que armas sejam usadas para outros fins? Porque pode acontecer de ser assaltado o próprio policial, o próprio guarda municipal, né, uma das alegações do PSB aqui é justamente isso, que se você abrir, você vai criar a situação de que várias armas sejam utilizadas para atividades eventualmente ilícitas. E você sabe que, às vezes, pode acontecer do mau uso da força policial, né? Não tem esse receio? Mas se a polícia está lá armada e ainda não está segura para proteger a sua própria arma, como é que o cidadão vai estar? Não faz muito sentido isso. O ideal seria que nós conseguíssemos desarmar toda a população, os bandidos, que a gente conseguisse enviar a polícia nos morros e desarmar todo mundo. Mas se isso é o ideal e a gente não consegue chegar no ideal, eu acredito que cada um deve ter a sua responsabilidade de poder proteger a sua família. Perfeito. Olha, deixa eu voltar aqui para a história da imagem do Bolsonaro, porque a gente tem as pesquisas aí que falam que ele tem uma rejeição. Vocês têm muita coragem, porque dizem que aqui no Estado o Lula é onipresente, as pesquisas dizem que ele é muito forte, tem até uma guerra aí de Marília com Danilo para ver quem vai usar a imagem do Lula. Por que vocês arrumam coragem para dizer assim, não, o homem é Bolsonaro, a gente vai defender Bolsonaro aqui até o fim. O que é que faz vocês pensarem que podem fazer diferente se as pesquisas estão erradas? O que é que vocês calculam para dizer, não, isso aqui está errado? É porque, Jamildo, defender Bolsonaro não é defender um político, é defender valores, é defender a verdade que nós acreditamos. Bolsonaro, nós cremos que foi o homem que Deus colocou para conduzir alguns princípios que nós defendemos, Deus, pátria, família, liberdade. Então, ele é o líder. Então, defender ele para a gente é algo natural. Eu defendia Bolsonaro sozinha na época, quando não tinha ninguém. Chegava alguns para mim e diziam assim, Clarissa, sai dessa, pula desse barco, pelo amor de Deus, muda esse discurso teu, esse negócio de Bolsonaro sem futuro, eles escutam isso direto. Mas só que eu dizia, gente, é impossível, porque é algo que está lá dentro, é a minha verdade, eu não estou defendendo um homem, afim do meu presidente, mas eu estou defendendo princípios, eu estou defendendo valores, eu estou defendendo o que eu acredito. Lula também disse que ele é com a ideia, Bolsonaro não é com a ideia? Bom, para mim, Bolsonaro são princípios, princípios não são ideias. Inclusive, são princípios que alguns deles se confundem com a nossa própria fé, nosso estilo de vida, nosso princípio, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto pastor. Então, nós vemos... A gente vai aproveitar para descontrair o que vocês fazem para relaxar. Vão para a praia, vão ver livro, ou só para a igreja. Os dois têm em comum a questão da política, né? A gente fica em casa tricotando sobre política, como é que é isso? Quer começar? Eu começo. Eu sou radialista, sempre também está, mas como é todo dia, é uma atividade, e quando folga assim um pouquinho, eu corro vaquejada, desde pequenininho. É vaqueiro, ganha prêmio. Sou vaqueiro. Participo aí dos principais circuitos de Pernambuco, fora também, e crio cavalo desde pequenininho. Em vez de ganhar uma bicicleta, eu ganhei um cavalo. É, é. Ele, quando ele está na vaquejada, ele esquece que tem mulher, esquece que tem menino, esquece que tem comer. Olha a BR, olha a BR, olha a BR. Mas eu apoio, eu gosto. Inclusive, esse ano ele disse, eu não vou para a vaquejada. Aí eu disse, meu filho, não faça isso, que você vai pirar. É, mas eu acho que ele deveria ir, sabe? Mas ele disse, não, vou focar na eleição, claro, está certo, meu amor. A responsabilidade é não, porque possivelmente tem uma eleição garantida para a federal, né? Tem boa votação, pode almejar. O que é que você vai fazer diferente lá? O que é que você imagina fazer diferente? Olha, Jamildo, eu tenho essa luta contra as drogas. Nós temos hoje uma casa de recuperação que faz 10 anos, que foi fruto de um problema nosso. Em aldeia. Em aldeia. Isso é fruto de um problema que nós temos, que está sendo administrado ainda, até hoje, na nossa família. E eu tenho esse combate, claro, contra as drogas, esse trabalho que funciona. Hoje é a casa de recuperação, novas de paz. Na verdade, eu ajudo a igreja como um todo. Nós temos essa luta também em relação à violência. Eu estarei lá, nas trincheiras do presidente Bolsonaro, defendendo o porte de arma, defendendo a liberdade que o cidadão tem de proteger a sua casa, a sua família. Muito bom. Deixa eu perguntar sobre política e pesquisa, mais uma vez. Porque o Pactual, o BTG, soltou uma... na segunda-feira, falava lá um monte de idade. Um específico que eu trouxe aqui para citar para vocês, para saber se isso vocês veem no dia a dia ou não. Diz que 37, somando, dá 43% de avaliação negativa para Bolsonaro no segmento evangélico. E no católico chega a 45, diz a pesquisa. E essa é uma parte interessante. Se não tiver religião, a religião atenua essa suposta avaliação negativa. Se não tiver religião, essa reprovação do governo chega a 62% de péssimo e ruim da 11%. Ou seja, é bom o sujeito ter alguma religião que ele, tipo assim, coloca... Não, esse cara não está tão ruim, não. É isso mesmo? Vocês conseguem entender? Conseguem ver isso? Quando vocês estão no movimento evangélico, estão no movimento há bastante tempo, ou a pesquisa está furada, não existe isso? Jamildo, o meu sentimento foge muito aí do que a pesquisa diz. Porque a gente, nós todos os dias temos contato com evangélicos, multidões, a gente faz cruzadas na rua, a gente está nas igrejas, não só no nosso ministério, né? Hoje o Ministério Novas de Paz está em todo o estado de Pernambuco. Nós temos a rádio mais ouvida do estado de Pernambuco, quatro anos, né? Então a gente tem um contato muito próximo, a gente está dentro da casa das pessoas e as pessoas abrem o coração para nós o tempo todo nas ruas. E não é isso que a gente vê, entendeu? Eu não consigo acreditar, até porque o que Lula defende, o que as pessoas que acompanham esse segmento da esquerda defendem, fogem muito dos princípios, dos valores cristãos. Para mim, podem me chamar de radical, mas eu não consigo entender uma pessoa que se diz cristão, uma pessoa que se diz cristã e apoia o presidente Lula. Não existe cristão esquerdista, não existe cristão comunista. Ou ele não entendeu ainda o que é ser esquerdista, o que é ser comunista, ou ele não é verdadeiramente cristão. Então, é por isso que eu consigo afirmar que um cristão verdadeiro, genuíno, legítimo, ele não consegue, é impossível se aliar à esquerda, apoiar pensamentos de esquerda, como por exemplo, aborto. Um cristão nunca pode ser a favor de se matar um ser inocente no ventre da mãe. É impossível você dizer que você é cristão e apoia isso. É impossível, vamos lá me lembrar... Legalização das drogas. Legalização das drogas. Todo cristão sabe, hoje nós temos uma casa de recuperação, como já foi falado, e a gente está vendo ali um grupo de jovens que começaram na maconha, e a gente sabe que a partir do momento que isso, se isso for legalizado, Deus nos livre desse mal, isso vai alcançar muito mais e mais jovens. Então, um cristão pode defender um negócio desse? Não defende, não defende. Por exemplo, também, casamento homossexual, a gente defende a liberdade para toda pessoa. Por exemplo, no meu gabinete, por exemplo, tem pessoas que têm opção sexual diferenciada da nossa e que trabalham conosco, mas que defendem a família, como o tão conhecido Clodovil, aquele homossexual que há quanto tempo falecido, mas que é uma figura que a gente olha para ele e diz poxa, as ideias dele eram ideias que a gente pode reproduzir, porque ele dizia, olha, eu tenho a minha escolha sexual, mas eu defendo a família. Então, se a gente for entrar nessa pauta, vai ter muito assunto para falar, mas o que eu estou querendo dizer? Um cristão, ele não pode, ele não consegue defender isso tudo, é impossível. Então, essas pesquisas não reproduzem o meu sentimento. Eu não posso dizer que está errado, também não vou dizer que está certo, mas o meu sentimento é esse. Só para tentar concluir, que o pessoal está pedindo aqui já para a gente ir encerrando, a sua candidata lá em Jaboatão ou daria um bom lugar de vice? Em Jaboatão o quê? Lá de Pararapes, candidata a prefeito? Agora, a prefeitura. Jamildo, é muito cedo ainda, eu não consigo nem pensar direito ainda nessa eleição. O pastor Júnior é candidata federal, eu vou para a reeleição, para deputado estadual. Então, a gente está focado nisso, a gente está agora envolvido nessa questão de partido. O que você deu uma ideia, não? Para botar isso tudo em prática? Jaboatão, Recife, ou nenhuma. Então, acho que a política é muito dinâmica. A gente vai aos pouquinhos aprendendo, né? A gente está há três anos e a gente, de uma hora para outra, veja, falou que eu ia estar no União Brasil, depois no PL, e agora a gente parou no PP. Então, tudo pode mudar de uma hora para outra, mas nós somos guiados por princípios e a gente acredita que a política está na nossa vida por missão. Então, o que Deus determinar para a gente, com certeza a gente tem coragem e garra para ir. Significa que sim. Olha, e quem seria o vice ideal para Anderson? Vocês que estão no mesmo grupo do campo de forças aí, quem seria o vice ideal? Eu não tenho, assim... Eu acho que a figura de uma mulher seria muito boa, né? Tendo em vista que tem... Isso que eu tenho feito, claro, chegou a ser cotada. Tem 5% das intenções de voto, né, de alguns institutos. Sim. Eu não sou liberado? Não. Só agradecer a atenção, o carinho de vocês, desejar boa sorte aí na campanha, né? E voltar mais vezes para a gente bater um papo quando tiver um assunto bastante relevante. Desejar boa sorte, inclusive, no novo partido. Fala para a Dudu se ele define logo aí se sai da aliança ou não sai da aliança, porque interessa a todo mundo. Com certeza. Valeu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e principalmente vocês também aí da internet. Ok. A gente que agradece, Jamildo. Agradecemos. Muito obrigada pela sua forma de conduzir, né, esse bate-papo. Isso é muito importante para os seus entrevistados se sentirem bem. Tchau. 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 Tchau.